Vigilante de escola é rendido e tem uma arma roubada por criminosos mascarados. Vigilante de escola é rendido e tem uma arma roubada por criminosos mascarados. O vigilante contou para a polícia que estava sozinho na escola na hora do crime e que um dos suspeitos estava carregando uma submetralhadora. É, meus amigos, foi a época que trabalhar em escola era tranquilinho. Submetralhadora Um vigilante de uma escola do bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, teve a arma roubada por três criminosos mascarados. A vítima estava sozinha na escola quando foi surpreendida pelo trio que estava armado. Um dos suspeitos estava de macacão e carregava uma submetralhadora. Durante o dia, a escola recebe crianças e adolescentes do ensino fundamental, mas na hora da invasão o espaço já estava fechado. Tudo acontece na madrugada desse sábado, dia 21, enquanto o vigilante tomava conta do local. Para a polícia, o vigilante contou que estava sozinho na escola e foi surpreendido por três criminosos que chegaram armados. Ele acredita que o trio pulou algum muro para ter acesso à escola e cometeu o crime. Ainda segundo a vítima, os criminosos estavam mascarados e um deles usava um macacão, um macacão de mecânico, uma máscara de palhaço e estava com uma submetralhadora. Após ser rendido, o vigilante teve a arma e as munições roubadas. A escola que foi invadida pelos três criminosos é grande e ocupa todo o quarteirão. Nenhum portão foi arrombado, mas uma porta da tela de proteção do muro ficou danificada. Após o crime, o vigilante acionou a polícia e comunicou o fato. A polícia militar informou que os criminosos levaram o revólver calibre 38, que estava municiado. Segundo o caso de roubo a vigilante na Grande Vitória. Na semana passada, um vigilante também foi vítima da criminalidade. O trabalhador de 38 anos foi roubado e agredido pelos suspeitos. Na ocasião, a vítima estava do lado de fora da empresa, localizado na Avenida Leitão da Silva, em Vitória. Câmaras de vídeo monitoramento gravaram toda a ação. Após render e agredir o vigilante, os criminosos fugiram do local, levando a arma e o colete balístico. E nós noticiamos isso aqui do Segurança Privada Notícias, mas não é a segunda vez na Grande Vitória, não. É a terceira. A gente também noticiou aqui o vigilante que estava indo trabalhar. Lembra? O vigilante que era pastor, que era pedreiro, estava indo para o trabalho e foi assaltado e morto. Mataram ele a caminho do trabalho. Tem a terceira aqui, atentada aqui contra os vigilantes na Grande Vitória. Está terrível, cara. Não está fácil, não. Ainda bem que essa escola aqui tem vigilante. Olha a importância de ter vigilante nas escolas. Graças a Deus o vigilante está bem. O que se perdeu aqui foi as armas. Mas o que tem de notícia aqui hoje, cara, sinceramente, eu fiquei surpreendido com as notícias dessa semana. Quem quer entrar na área de Segurança Privada e está meio assim, né? Não, será que não é tão perigo? Talvez não seja tão perigoso. Preste atenção nas notícias, tá? Toda semana tem notícia desse tipo aqui. Vigilante sendo roubado, né? Levando as suas armas e etc. Muitos profissionais querem entrar no mercado de Segurança Privada e encontram muita dificuldade. E isso é resultado de um mercado cada vez mais exigente, com muitos profissionais para que a contratante possa escolher. O grande problema é que esses profissionais, na sua grande maioria, são todos iguais. Nos seus currículos, a maioria apresenta apenas curso básico de vigilante e suas extensões. E isso dificulta para as empresas escolherem os melhores em sua seleção. Quando você apresenta um currículo diferenciado, mostrando que você tem conhecimento e capacidade para atuar em vários locais, isso chama a atenção do seu currículo, fazendo com que você se destaque dos demais, fazendo com que o recrutador encontre o melhor. Você! O curso de Supervisor Operacional Administrativo do IESP, que já é conhecido em todo o Brasil, devido aos bons resultados que os nossos alunos dão às empresas de segurança, além de aumentar o seu conhecimento na parte de gestão operacional, podendo você até mesmo ajudar a diminuir os custos da empresa, vai destacar o seu currículo, chamando a atenção das empresas e facilitando com que o recrutador encontre o melhor. Você! Então clique no botão Saiba Mais e conheça o curso e todos os bônus que você vai levar hoje. Instituto de Segurança Privada. Os melhores profissionais passam por aqui. Vem! O curso de Supervisor Operacional Administrativo do IESP